A gente tinha hoje, tá fingindo um motelzinho logo, né? Vamos com um motelzinho então. Eu não aguento a pessoa que fica amigo, amigo, fala tudo é amigo. Amigo queria tanto que você fosse vir em casa amanhã. Amigo queria tanto tomar um banho. Amigo, eu odeio que me chamem de amigo. Se me chamar de amigo, acaba a amizade na hora. Não é amigo, a pessoa que é amiga já tá subentendido que ela é seu amigo. Não precisa ficar repetindo amiga, amiga, amiga. Ai, coisa irritante.